Projeto Crianças Carentes da Zona Plural M10 Projeto no Nutra A CIDADE NO BRASIL 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 Que bom que vocês estão aqui Vieram alegrar por mais um ano a vida dessas crianças Agora tá faltando alguém aqui Foi isso que a Jesus Graças ao poder do colar Você Joca, virou o su perdu Obrigado criança Obrigado boneca isso tudo só acontece porque vocês... Qual o nome do hospital vascular de cavaleiro hospital da restauração Nossa Senhora de Lourdes ou policlínica Belsoa Nossa Senhora de Lourdes Bora, bora Bora Os meninos e as meninas vamos fazendo a fila aqui na frente Vamos lá 1, 2, 3 e já Bota na cara O atual prefeito Reinaldo Cupertino Cláudio Henrique ou Edmilson Cupertino Só na média Só na média Já Tu sabia? Sabia? Nem chutou Qual o nome do atleta Edmilson Cupertino Bora lá Bota na cara dela Obrigada Obrigada Tchau Tem revanche Tem revanche Tem revanche Tem revanche Tem revanche Vem Vem o aquecimento e vamos Vem Vai no sol DJ Um pouquinho Isso aí Aplausos para os dançarinos Nossa, tá gravando, né?